O libriano é o signo mais cheiroso que tem. Gente, indeciso, né? Nossa Senhora. Mais do que isso, diplomata. Gostou disso aqui? Ela tá achando o pé. Gostou d'água. Você nunca sabe o que esse infeliz tá pensando, cara. Cara, você não sabe. Como é que faz pra conquistar uma pessoa de libriano? E assim, na cama precisa ser bonito. O quê? É beleza. Libriano tem a Vênus. Se for feio, homem magro, feio, com aquela coisa murchinha, nem a pau. Tem que ser um homem bonito. Então, elas têm a Vênus, elas se acham, são perfumadas. Existe ainda desodorante íntimo? Existe? No meu tempo tinha. Shhh, shhh, por baixo. Desodorante íntimo. Tem perfume agora. É? E tem os sabonetes íntimos. Elas usam tudo, tá? Tudo. Gente, mas você sabe que tudo que eu tô brincando as minhas amigas e é real. Você tá brincando. Jura? Deixa eu te falar uma coisa. Depois eu falo. De Libra. Que é isso mesmo. Tem que ser bombado, tem que ser bacana, tem que ser maravilhoso. O tanto... Ele só pega o bibelô. O Fábio é o bibelô. Homem feio não tem vez. Você acabou um pouco nesses anos, né, Fábio? O Fábio era lindo, cara. Você acabou um pouco. Gente, não. Você viu, né, Fábio? Acabou pra você. Ele era lindo. Você era. Não é inteligente. Não é inteligente. Não é muito. Ó, o outro é mais. Esse é mais rápido. Tá, eu amo. E Libra, qual que é o santo? Nossa Senhora Aparecida também, sexta-feira, tá? Boa. Rezar uma avó marinha. Eu já cansei de... Todo mundo brigou comigo, já. Pode falar, Fábio? De que são bissexuais? Já falei. O signo mais bissexual que existe é Libra. Sério? Por quê? Porque elas adoram. Pá, pum! De um lado e do outro. Faz tudo o que vai e vai. Sendo belo, o sanduíche acabou. São bi, tá? É o signo mais bi que tem, tá? Sério? Tudo bem. Seja feliz, minha santa. Aqui ninguém critica. Tchau, tchau, tchau.